Então quais são os focos aí que a gente pode estar trabalhando para comercialização? Os focos, então a gente tem desde as plantas de ciclo mais curto, como as hortaliças, grãos, a gente tem o foco na fruticultura, na floricultura também, que nós podemos plantar flores no sistema, foco medicinal, nas plantas medicinais, foco na madeira, foco na produção animal, seja gado, seja galinha, seja cabra, foco na produção de mel, então você também pode implementar esse sistema baseado no medo da atitude da mudança e também produzir mel, então tem focos diferentes e nós precisamos delimitar qual é o nosso foco de produção para que a gente possa ter um norteador, um norteador para a gente poder saber como você pode organizar o seu plantio comercial para ter maior retorno econômico. E aí E aí